No último dia 26 deste mês, por volta das 6 horas da manhã, o incêndio de grandes proporções no bairro Retiro, zona rural de Conceição da Aparecida, destruiu a residência da senhora Angélica Aparecida Ferreira. Por sorte, Angélica e os quatro filhos não estavam em casa no momento do ocorrido. A gente, na ocasião a gente não estava lá, né? Daí ligaram, mandaram pelo WhatsApp a casa pegando fogo. Destruiu tudo, 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 tudo. Pra não falar que sobrou somente um fogão. Um vídeo foi gravado pelo pai de Angélica. O fogo atingiu praticamente toda a residência. Tudo leva a crer que alguém adentrou a casa no intuito de roubar e acabou provocando essa desordem, trazendo muitos prejuízos para a família. Agora a gente não sabe, porque a polícia também não quis ir lá. Nem pra investigar, nada. Porque pelo menos uma resposta da polícia, a gente queria cobrar, né? Como perderam tudo no incêndio, a dona de casa agora vive com os filhos em casa de parentes, aguardando o apoio da assistência social da cidade e dos amigos de bom coração. Procurei e nada de resposta. Prefeito também não fiz. Diz que não podia fazer nada. É difícil, porque com quatro crianças pequenas, perder tudo. No caso lá, você perdeu tudo e não sobrou nada? Tudo, tudo, né? Nada. Só praticamente a gente sempre com a roupa do corpo. Segundo informações, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A família está necessitando da ajuda das comunidades de Conceição da Aparecida e Cama do Rio Claro. Qualquer apoio será muito bem-vindo. Contato para doações 997334869. Endereço, Rua Coronel José Bento, 139 e 185, Centro de Conceição da Aparecida.